Olá, queridos amigos, hoje refletiremos sobre explorar a si mesmo. A frase conhece-te a ti mesmo estava escrita no templo de Delfos, um aviso aparentemente simples, mas difícil de ser colocado em prática. Contudo, só assim nos libertaremos dos nossos medos e inseguranças. O escritor francês Julien Grimm observou que o maior explorador não faz viagens tão longas como aquela que desce as profundezas do seu próprio coração. E um dos pais à psicanálise, Carl Jung, estava convencido de que era mais fácil ir à Marte ou à Lua do que penetrar no próprio ego. Muitas vezes tentamos evitar tal exploração, porque pode reservar surpresas amargas e é também por isso que corremos para fora de nós mesmos, distraindo-nos no barulho e enchendo-nos de coisas. Quão insondável é o coração do homem, exclamou Pascal, nos seus pensamentos, e quão cheio de imundice está. No entanto, é apenas através desta descida, as profundezas do eu, que podemos libertar-nos das cadeias e dos medos. O salmista canta, das profundezas clama a ti, Senhor. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.